Boa noite, se o São Paulo focar mesmo no plano de gestão, 2025 será um ano complicado. A esperança tá na base, mas o Zubeldia parece que não usa os garotos. E aí, o que você acha, Perroni? Ele vai levar pra Disney, o Perroni disse, não vai? Vai levar pra passear na Disney. Aliás, meu, pô, ele vai levar o Wellington Rato lá pra Disney World? Não, ele vai levar os garotos, né? Mas já pensou, o Wellington Rato e Mickey. Pô, a foto emblemática, irmão. Com a Minnie lá vai dar o que tem. Ah, foto emblemática. Não, mas é assim, ó, César, se você for ver direito, não é que o São Paulo vai cortar de qualquer forma os custos, não vai contratar ninguém, não é isso. O São Paulo não vai poder mais se dar o luxo de fazer contratações arriscadas. É isso que eu vejo dessa nova ordem. Por exemplo, não vai poder mais contratar o Nicão, por exemplo, como contratou, sabe? Graças a Deus. É, então, jogadores como o Nicão, Orehuela, não vão poder mais ser contratados, assim, medalhões, vamos dizer assim, principalmente o Nicão. Mas o problema é a confiança de que não vão errar de novo. É, mas aí é o seguinte, aí a gente vai ter que confiar, porque quem faz a administração disso não é mais o São Paulo. O São Paulo não fica mais na administração financeira. A administração financeira, ela é da Galápagos. Quem, a Galápagos pega e fala assim, olha, vocês têm isso aqui, vocês não podem ultrapassar disso. Não é pouco dinheiro. Se trabalhar bem, se contratar bem, assertivamente, não é pouco. E aí o futebol, sim, o futebol, a Galápagos, ela não intervém. Ela não vai pegar e falar assim, olha, com esse dinheiro aí, não contrata meia tal. Não vai falar isso. Ela vai deixar, só que se você contratar aquele meia com aquele valor, você não vai poder mais contratar ninguém. E outra, a gente já tem uma base montada desse ano. Se não houver um desmanche, não tem por que contratar mais 10 jogadores. Então são contratações pontuais aí, né? Exato. Nas posições carentes. O Alisson, o Pablo Maio, o Ferreirinha que voltam, são esses caras. Por isso que eu acho que não é esse alarde todo, entendeu? É só você não fazer mais as besteiras ou as loucuras financeiras, Rames Rodrigues, que você faz. Tem um espectador que fala exatamente isso aqui, que ele é muito importante. Ele fala aqui, ó. Meu pai, olha só, repete, por favor, deixa eu ver o que ele está falando. Ele manda que eu só falo que precisa de laterais, meia e centroavante. Centroavante eu discordo. Eu também acho. Eu acho que os dois que a gente tem, se forem bem municiados, eu acho que resolvem. Um lateral esquerdo faz tempo, né? Um lateral esquerdo precisa. Não, o lateral eu diria que precisa de dois, porque a gente não sabe como o Patrick vem e o Jamal ainda é uma incógnita. Sim. Na direita, o Rafinha se aposentando, a gente vai ter o Igor e o Moreira que vive machucado. E o Igor, né? Eu esqueci do Jamal. O Felizberto também vai ter. Que ainda é jovem. É, mas vai ter que começar a subir, né, Senna? Não tem jeito. Mas que precisa de um meia de criação, precisa. Precisa. Então, a gente vai fazer essa... Então, vamos fazer essa pergunta já entre nós?